E aí Ricardo, tá satisfeito? Muito mano, muito, muito, muito. Conseguiu fazer um jump aí? Nunca pensei que eu ia conseguir fazer um jump aí, mas você fez, bem tranquilo. No começo começou a ter uma dificuldadezinha. Agora fiz tranquilo, tranquilo. Passei pra ele aí, o homem que ele tava errando, pra ele corrigir. E é isso aí pessoal, você aprendeu a técnica, já era. Vai em frente, que não tem erro. Vou deixar pra vocês a foto aí desse jump. E vamos que vamos, pra cima. Sim.